A Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração Muito bom dia, neste domingo de sol, neste feriadão Amanhã nós vamos rezar pela nossa pátria Precisamos rezar pelo nosso país, rezar muito, rezar sempre Rezar pelos nossos governantes Rezar por cada um dos 211 milhões de brasileiros Que somos estimativa neste momento do IBGE Rezar para que o nosso povo possa viver na prosperidade e viver em paz E ajudar também outros países vizinhos a viverem na prosperidade Vamos também lembrar que terça-feira é dia aqui na nossa cidade de Santos Da nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serrá A Santa Cecília vai transmitir tudo, não é? Ou não vai transmitir? Vai transmitir tudo tranquilo Já que nós estamos vivendo esta pandemia E a pandemia nos pede ainda este isolamento Nos pede prudência Infelizmente, vivendo um feriadão, vivendo dias de sol As pessoas, num grande egoísmo Num grande egoísmo, pensando só em si mesmas E no seu prazer, sem se preocupar com os outros Elas vão esquecendo de coisas mínimas Como o uso da máscara, como o distanciamento social E se perguntar se de fato elas precisam viver aglomeradas Como nós estamos vendo nos noticiários aqui a colar Então vamos pedir neste domingo Que Nossa Senhora nos abençoe Nossa Senhora do Monte Serrá nos abençoe No seu coração imaculado Para que a cidade de Santos Para que a nossa Baixada Santista Para que o Vale do Ribeira Onde também as imagens da Santa Cecília chegam Seja muito abençoado e protegido de todos os perigos Vamos iniciar a nossa Santa Missa Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados Principalmente do nosso orgulho Cantemos pedindo perdão Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora Disse ao Pai Daí-me o que é meu Daí-me a parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Sim, sou fraco e pecador Sim, sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Tudo é do Pai Sim, sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de todos nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Glorifiquemos o nosso Deus Que nos ama, que nos cuida Que nos protege Que nos deu Nossa Senhora do Monte Serrá Como padroeira De nossa cidade de Santos Com o nosso canto Nosso hino de louvor Glória a Deus Nas alturas E paz da terra Aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Vos bendizemos Vos adoramos Vos glorificamos Nós vos damos Graças Por vossa Imensa Glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais O pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais O pecado do mundo Acolhei a nossa Suplica Vós que estáis A direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo A glória de Deus Pai A glória de Deus Pai Amém 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 Oremos Ó Deus Pai de bondade Que nos redimistes E adotastes Como filhos e filhas Concedem-nos que creem no Cristo, a verdadeira liberdade, a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Vamos escutar a palavra de Deus aí na sua casa A palavra de Deus sempre nos traz vida e hoje, neste final de semana O Evangelho e as leituras são especiais Escutemos com atenção Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Quanto a ti, Filho do homem Eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel Logo que ouvires alguma palavra de minha boca Tu os deves advertir em meu nome Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer E tu não lhe falares advertindo a respeito de sua conduta O ímpio vai morrer por própria culpa Mas eu te pedirei contas da sua morte Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta Para que se arrependa E ele não se arrepender O ímpio morrerá por própria culpa Porém, tu salvarás tua vida Palavra do Senhor Graças a Deus Não fecheis o coração Ouvi hoje a voz de Deus Não fecheis o coração Ouvi hoje a voz de Deus Não fecheis o coração Ouvi hoje a voz de Deus Não fecheis o coração Ouvi hoje a voz de Deus Vim desultemos de alegria no Senhor Aclamemos o Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores E com cantos de alegria no Senhor 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 Não fecheis o coração Ouvi hoje a voz de Deus Ouvi hoje a voz de Deus Não fecheis o coração Ouvi hoje a voz Ouvi hoje a voz de Deus Não fecheis os corações Como em Meriba Como em massa No deserto Aquele dia Em que outrora Vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Apesar de terem visto as minhas obras Não fecheis o coração Ouvi hoje a voz de Deus 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 Hoje a voz de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém A não ser o amor mútuo Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei De fato, os mandamentos Não cometerás adultério Não matarás Não roubarás Não cobiçarás E qualquer outro mandamento se resume neste Amarás a teu próximo como a ti mesmo O amor não faz nenhum mal contra o próximo Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos ficar em pé Vamos aclamar o Evangelho com o nosso canto Palavra de salvação Somente o céu tem pra dar Por isso, meu coração Se abre para escutar Por mais difícil que seja seguir Tua Palavra de salvação Tua Palavra queremos ouvir Tua Palavra queremos ouvir Por mais difícil de se praticar Tua Palavra queremos guardar Palavra de salvação Palavra de salvação Palavra de salvação Somente o céu tem pra dar Por isso, meu coração Palavra de salvação Se abre para escutar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti Vai corrigi-lo Mas em particular A sós contigo Se ele te ouvir Tu ganhaste o teu irmão Se ele não te ouvir Toma contigo mais uma ou duas pessoas Para que toda a questão seja decidida Sob a palavra de duas ou três testemunhas Se ele não vos der ouvido Dize-o a igreja Se nem mesmo a igreja lhe ouvir Seja tratado como se fosse um pagão Ou um pecador público Em verdade eu vos digo Tudo que ligares na terra Será ligado no céu E tudo que desligares na terra Será desligado no céu De novo eu vos digo Se dois de vós estiverem de acordo na terra Sobre qualquer coisa que quiserem pedir Isto lhes será concedido Por meu Pai que está nos céus Pois onde dois ou três Estiverem reunidos em meu nome Eu estou aí no meio deles Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Chegar aqui perto do Márcio Estava com saudades do Márcio Acho que fazia uns três meses Que ele não aparecia aqui E como é teu nome mesmo? Porque tu já estava aqui Hã? Tu é o irmão do irmão ou não? Não, tu não é o irmão do irmão Então, bem-vindos Meus irmãos e minhas irmãs Neste domingo de sol Aqui na nossa Baixada Santista Neste domingo Que antecede o dia da nossa pátria Amanhã Como eu disse no início Devemos lembrar do nosso país Uma coisa triste do brasileiro É que nós somos assim Um povo que despreza A nação Despreza o país Nós falamos muito mal do Brasil É coisa da nossa cultura portuguesa O português também fala mal de Portugal O brasileiro fala mal do Brasil Em vez de nós trabalharmos Para construir um país melhor Nós preferimos falar mal E da mesma forma que os portugueses Nossos antepassados Também nós gostamos de ir embora A gente acha que a melhor coisa é ir embora A gente gosta de se dar bem É como se fosse aquela nuvem de gafanhoto Lá na Argentina O brasileiro tem essa síndrome da nuvem de gafanhoto Vai lá arrasar o que os outros construíram Infelizmente esta cultura do se dar bem É algo muito triste Dentro do nosso modo de ser enquanto país O Brasil é imenso Abençoado Protegido de tantos males naturais Tantos outros países sofrem com terremotos Com maremotos Com secas Com enchentes Violentas Furacões Nós não temos nada disso aqui Temos um país imenso Temos um país com solo Que é fértil Tudo que nós plantamos Nesta terra Nasce E a gente pode colher como alimento Temos um dos maiores reservatórios De água doce do mundo Então é um país abençoado Mas o brasileiro É um povo que Precisa aprender A admirar O seu país E não achar que o país dos outros É melhor E aí é bonito Que eles vão para os Estados Unidos Ou para outros países da Europa Sempre com a ideia de se dar bem Vou lá porque lá é melhor E a gente esquece que eles Estes povos Eles tiveram seus momentos difíceis Tiveram seus momentos de desafio E eles lutaram pelo país deles Lutaram E se eles hoje construíram países prósperos É porque teve muita luta Muito suor Não veio de graça Toda essa prosperidade que eles têm Agora brasileiro não Brasileiro é Nesta síndrome de vira-lata Como disse o nosso escritor Nós nos achamos sempre Além, incapazes E aí a gente prefere ir embora Prefere pegar a porta do aeroporto E dizer Ah, e sai falando mal do país É muito legal que você encontra Canais no Youtube Hoje em dia de brasileiros Que estão aí Se dando bem em outros países E ficam falando mal do Brasil Ah, mas aqui é assim E lá desse jeito Ah, aqui está vendo Aqui tudo funciona É bem verdade que estes canais de Youtube Só mostram os Que tiveram sucesso A gente não mostra ali Os imigrantes que fracassaram Os brasileiros que fracassaram Nestes países Que não são poucos, viu? A gente fica pensando Que todo mundo que sai Se dá bem Essa ganância brasileira Como eu disse Que é só o bem material Então a gente acha que Todo mundo que vai para outro país Todo brasileiro Acaba conseguindo E não é verdade A gente vê no Youtube A gente vê apenas um retratinho Um recorte De pessoas que se deram bem Mas tem muito fracassado Muito fracassado E aí é muito curioso Que estão no Brasil Não querem saber das coisas do Brasil Mas quando vão para o exterior Começam a se reunir Em comunidades brasileiras Começam a querer a comida brasileira Começam a querer Brazilian Day Dia do Brasil É interessante Dia do Brasil Para nós que estamos aqui Que ficamos Que queremos ficar Que queremos lutar Por um país melhor É amanhã Dia 7 de setembro Então a gente precisa entender E uma outra coisa Que eu acho muito importante Nós refletirmos Às vésperas Deste dia 7 de setembro Um país Ele não se constrói Em uma geração Não é? Em uma geração Ele é fruto De muitas gerações Então nós temos que olhar Para os nossos antepassados E perceber Que eles lutaram muito Para que hoje Nós tivéssemos Tantas coisas boas Vocês vão dizer assim Ah, nós não temos Coisas boas Sim, meus irmãos E minhas irmãs Nós temos Muitas coisas boas Infelizmente Como eu disse Esse ranço Não é? Maldoso Reclamão Ganancioso Do brasileiro É que vai destruindo Aquilo que poderia ser melhor Uma coisa muito simples Que eu gosto muito De dizer para as pessoas Acho que o Márcio Também deve saber disso SAMU Este serviço De atendimento Móvel de urgência Que hoje A gente vê Para as ruas Da nossa cidade O SAMU Ele foi criado Em 2003 Quem assinou O decreto A criação do SAMU Foi o presidente Lula Não existia Para vocês terem uma ideia Em 2003 Apenas 19 19 cidades No Brasil De 5 mil E tantos municípios É que tinham Algum tipo de serviço Atendimento pré-hospitalar Então o Márcio Infartava A gente não sabia O que fazer com o Márcio O Márcio morria ali Ou então Nós que somos aqui de Santos Eu me lembro Aqui no PS Central Do lado da Santa Casa Que hoje não é mais ali O que que acontecia Saiu uma S10 Branca Com o motorista E saiu um técnico De enfermagem Era isto que tinha Em 2003 O presidente assinou Mas também Não pensem Que isto é obra Do presidente Lula Não Isso começou a ser pensado Na época Do Fernando Henrique Cardoso Na época Do Itamar Franco Por isso que eu disse Um presidente Vai pensando E o outro Vai realizando Não é? Infelizmente Os atuais Querem destruir O que o outro fez Em vez de melhorar Não é Rosa? Fica falando mal Falando mal Então para vocês terem uma ideia Em 2003 Essas 19 cidades Que tinham Algum atendimento Pré-hospitalar Na sua mente 19 E ainda eram Os bombeiros Aqui em São Paulo No estado de São Paulo Aquilo que nós conhecemos Por resgate Que começou lá Em 91 Não é? Mas nem toda Cidade Brasileira Tinha algum tipo De assistência Pré-hospitalar Aí foi montado O SAMU Hoje A gente tem um número A gente conhece 192 Você pode chamar O SAMU É um serviço Não é um serviço Assim amador Tem profissionais De saúde ali Que regulam Não é? Então o Márcio Infartou Então o que a gente Faz com o Márcio? A gente telefona E fala assim Olha ele está assim Está roxinho Daí um profissional Do outro lado Vai dizer Olha faça isso Faça aquilo E vai mandar Uma ambulância Uma ambulância Especializada Uma ambulância De atendimento Avançado Ou de suporte Básico E a gente Não agradece Isso A gente acha Que não é assim Que não sei o que Nos Estados Unidos Que nós tanto Idolatramos Toda ambulância Paga Se eu precisar De uma ambulância Ela vem Mas eu vou pagar E eles vão atrás De mim Para mim pagar a ambulância Se eu não puder pagar Ali eu vou pagar Depois Mas eles mandam A conta da ambulância Vocês vão dizer assim Ah, mas demora Bom Eu não sou o único Ser humano Que vive aqui na terra Nem aqui em Santos Minha mãe Em 2017 Quebrou o fêmur Aqui no centro Da cidade Na linha do bonde Chamamos o SAMU Demorou Meia hora Quarenta minutos Tinha muita dor Tinha muita dor Mas vai fazer o que? Tem que esperar A ambulância chegar Um fêmur Não mata Não era uma coisa De De risco De morte Iminente Com certeza Haviam outros casos Mais urgentes A gente tem que saber Esperar a nossa vez Não é porque Ela era mãe de padre Que ela tinha que Ter dez ambulâncias Ali Isto é uma outra mentira Da nossa cabeça Fantasiosa Não é? Aí Em 2007 O que acontece Em 2007 Em 2008 Vem uma outra pergunta Ok Nós já Socorremos o Márcio Nós estamos ali Com o Márcio Já sabemos o que fazer No atendimento Pré-hospitalar E agora? O que a gente vai fazer Com o Márcio? Para onde a gente leva O Márcio? Aí que foram criadas As UPAs Unidade de pronto atendimento Então a gente fez O atendimento Pré-hospitalar Agora a gente vai levar O Márcio Para um atendimento De urgência Que se chama UPA Então vejam meus irmãos Com certeza Muitos de vocês Não sabem disto Com certeza Muitos de vocês Vêm as ambulâncias Do SAMU Vêm as UPAs E falam mal Falam mal Destroem Destroem Não é como a maledicência Com o fel brasileiro Mas pensar que em 2003 Na década de 90 80 70 Nosso povo Não tinha esse tipo De assistência Era muito Muito Mas muito Pior Não é? É que na nossa cabecinha A gente vai Inventando fantasia Achando Ah naquela época Era melhor Não era Era melhor Talvez para mim Não é Rosa? Para mim Que vivia com a babá Talvez fosse bom Mas para os outros Que não tinham Como é que ficava Para os outros Que não tinham Então pensem nisto Que muitas vezes Eu já passei aqui Pelas ruas da Vila Matias Já vi muito morador De rua sendo atendido Pelo SAMU Como qualquer um De nós Pode ser atendido Pelo SAMU Então meus irmãos A pergunta é Como é que o nosso país Não melhorou? Tem que melhorar? Com certeza Tem que melhorar Muito mais Mas dizer Mas dizer que nós Não caminhamos E que nossa geração Já não vive melhor Do que gerações passadas Isto não é uma verdade E a gente tem que ter isto Muito claro Dentro do nosso coração Então um país Ele se constrói Em gerações Aquilo que foi feito Lá em 2003 Que começou lá No Fernando Henrique Cardoso Os que estão agora Deveriam aprimorar E não destruir E não dizer Que isso não presta E não dizer Que isso não funciona O SUS se provou Um dos melhores sistemas De saúde agora A pandemia só não foi pior Por causa do SUS Mas tem um monte de gente Querendo destruir Destruir Achando que lá Nos Estados Unidos Tudo é de graça Não é Você paga E paga Muito caro Pela assistência de saúde Vejam que os Estados Unidos Estão bem pior Na pandemia Do que nós Mas bem pior Do que nós Não é? No entanto Na nossa fantasia De um país Paralelo Que não existe Só na cabeça De certas pessoas A gente acha Que lá é melhor Que tudo funciona Não Não é verdade isto Isto não é verdade O que eles dizem O que eles falam É mentira Não é nem fake news É mentira Eles mentem Então é fácil Você criar Mundos paralelos Agora difícil É você No dia a dia De um país Construir Para que o país Seja melhor Lutar Para que o país Seja melhor Como eu disse Não precisa ser Para mim Eu estou lutando Para que a Iume Possa viver Num país melhor Para que os netos Da Iume Possam viver Num país melhor Esse negócio Da gente Querer já aproveitar Agora Isso também É muito egoísmo Eu faço Para os outros Imagina se Eu sempre Gosto muito De mostrar Aqui a igreja Né Márcio Depois o Márcio Vai mostrar a igreja Aqui ó Depois ele vai dar Pode dar um 360 Aí ó Márcio Vai dar um 360 Nesse domingo Estamos pouco Só está a rosa Ali que é cheia De pecado Vem pedir perdão A Deus Não é E o que que acontece Quando a gente Olha essa igreja Belíssima Em 1915 Vocês imaginem Construir essa igreja Em 1915 E muitos dos Missionários Claretianos Muitos dos Leigos Que construíram Essa igreja Não aproveitaram Dela Não é Trabalharam 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 E não aproveitaram Esta igreja Hoje Passados 105 anos Nós aproveitamos Esta igreja E nós com certeza Não suamos O tanto Que eles suaram Nós não trabalhamos O tanto Que eles trabalharam Nós não tivemos O sacrifício Que eles tiveram Mas eles pensaram Nós vamos construir Esta igreja O meu suor Será para gerações Futuras Isto meus irmãos É pensar uma nação Então hoje Eu trabalho pelo Brasil Para que duas Três gerações Possam depois Se beneficiar Do meu esforço É assim Que as grandes Nações pensam Infelizmente Nós brasileiros Como eu disse No início Da nossa homilia Gostam de se dar bem Por isso que eles vão embora Eles querem se dar bem Se dar bem Eu tenho que me dar bem Tudo para mim Dane-se os outros Dane-se o Brasil Eu tenho que me dar bem Então isto é um pensamento Muito errado Que destrói Sempre quando eu vejo Uma ambulância do SAMU Eu fico dizendo Bendito SAMU Bendita UPA Na minha infância Na minha juventude Nós não tínhamos isto Não tínhamos isto E hoje nós temos E que bom Espero que melhore Cada vez mais E que não venham governantes Que queiram destruir isto Que melhore Para que as gerações Futuras deste país Possam viver Com muito mais Prosperidade Do que nós Já estamos vivendo O que a gente Não pode pensar O que destrói É este tipo de pensamento É este tipo de atitude Não vou fazer nada O país não presta Como não presta Claro que presta Então cada vez Que você enxergar Uma ambulânciazinha Do SAMU Em vez de você Ficar falando mal Do Brasil Você lembra E fala assim Olha Muitos dos antepassados Dos brasileiros Meus irmãos Que vieram antes Talvez morreram Perderam a vida Ou tiveram dificuldades Com lesões irreparáveis Porque ele não tinha Um atendimento Para hospitalar Como nós temos hoje Porque não tinha Uma UPA Como nós temos hoje Então nós vamos Melhorar isto E outra coisa Sonegar imposto É crime Brasileiro acha Não vou pagar imposto Porque o político rouba Olha Temos que corrigir Os políticos Que são humanos Como nós Mas quem sonega imposto Quem não quer pagar imposto Também é egoísta Também é ganancioso Não é? Porque o imposto É minha Colaboração Para com o todo É minha colaboração Para com o país inteiro Americano paga Muito imposto Muito imposto E paga as coisas também Não pensem em vocês Além de pagar o imposto Eles tem que pagar Ambulância Pagar o médico Pagar tudo Porque lá não tem Serviço universal De saúde E outros serviços Também Universidade A dívida dos americanos Tem um documentário Que se chama Torre de Marfim Assistam Torre de Marfim Vocês vão ver A dívida que os americanos Têm com as universidades Porque nenhuma universidade Lá é pública Então eles Têm pessoas Jovens Individadíssimos Com O problema Das universidades É uma bolha Que vai crescendo E um dia Pode estourar Assistam esse documentário Vocês vão ver Então Vamos trabalhar Pelo nosso Brasil Vamos amar O nosso Brasil Eu sempre conto Que em 2006 Me mandaram Para a Alemanha E eu me achava Alemão Não é Eu vou para a Alemanha Mas aí Uma pessoa Me falou Isso que eu disse Para vocês A gente tem que Trabalhar Pelo nosso país E Aquilo que você Fizer hoje Quem vai aproveitar Serão as gerações De amanhã Não é você Isto mudou Meu pensamento Eu falei assim O que eu vou fazer Na Alemanha A Alemanha já está pronta É dos alemães Agora o Brasil É do brasileiro Eu tenho que lutar Eu tenho que lutar Por um país Mais justo Mais digno Um país melhor Então a gente tem que Pensar assim E com certeza Nós já vivemos Num país melhor Do que nós vivíamos Muito melhor Eu posso garantir Para vocês Infelizmente as pessoas Esquecem Brasileiro é muito esquecido E acha Como eu disse Vivem de mentiras Na cabeça deles De mundo fantasioso E acham que agora É terrível Não, não é verdade Isto É só pegar a história É só você Se remeter ao passado E você vai ver como era Então Que o país seja Cada vez melhor Com o esforço De cada um dos brasileiros E na terça-feira Nós celebramos Nossa Senhora do Monte Serrat Que é uma grande festa Aqui na nossa cidade de Santos É o feriado municipal Mais importante O coração de Maria Aqui está do lado Do Monte Serrat Do ladinho Poucos metros Daqui a gente consegue Enxergar o santuário Onde Nossa Senhora Olha para toda A cidade de Santos E olha para toda A Baixada Santista E com seu olhar materno Olhando para cada um Desses filhos amados Aqui desta nossa região Tão abençoada Do Vale do Ribeira Também Nossa Senhora Ela vai sempre nos lembrando Que como mãe Ela cuida de cada um de nós Ela não nos deixa Meus irmãos Ela cuida Nós podemos passar Por momentos difíceis Por momentos dificultosos Mas Nossa Senhora Está cuidando de nós Cuidando de nós Cuidando de mim Cuidando de cada um de vocês Confiem no cuidado De Nossa Senhora Se joguem no colo De Nossa Senhora Do Monte Serrat E vocês sentirão Sempre o abraço Que consola O abraço Que protege O abraço Que nos deixa livre De todos os medos E de todas as angústias Que é o abraço De Nossa Mãezinha do Céu Na terça-feira Então dia 8 Santa Cecília Vai transmitir Márcio Que horas que vai começar Márcio? O Márcio Hum Quando a gente pega Vai ser uma missa online Mas vai ser Acho que vai ter a carreata Que vocês devem transmitir No Santa Portal Não é? Vai ter a carreata Mas de qualquer modo 513 Na net Ou o canal 13 Ou então Qual é o canal aberto? 52.1 Canal aberto Então também tem As outras Eu não vou saber dizer Nas outras Acho que é tudo 513 Nas outras Na vivo Bom Procurem a Santa Cecília Porque a Santa Cecília Ela tem orgulho Orgulho Como filhos De transmitir De participar Deste momento Das festividades De Nossa Senhora do Monte Serrá Não é? Gosta A gente percebe E não é fácil A gente sabe Que fazer aquela subida Aquela descida Não é fácil Não é Márcio Não é ficar carregando Aquele povo ali Fazendo online Levando equipamento Para cima e para baixo Ali naquele bondinho Não é coisa fácil não Mas eles fazem Com muita alegria Fazem com muita disposição Então na terça-feira Acompanhe pela Santa Cecília Todas as festividades De Nossa Senhora do Monte Serrá Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vou convidar você Meu irmão e minha irmã Para que nós possamos então Fazer a nossa profissão de fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Vamos fazer as nossas preces E após cada invocação Responda aí na sua casa Senhor, escutai a nossa prece Olhai com misericórdia Para nós E dai-nos a força De que precisamos Para promover a vida Entre os sofredores E o perdão E a paz aos que estão distantes Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Abençoai os ministros Abençoai os ministros de vosso amor Abençoai os ministros de vosso amor E do cumprimento de vossa vontade A nossa mãe Que proteja o nosso país Terra de Santa Cruz Que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo Amém Podemos nos sentar Vamos fazer o nosso ofertório Quem disse que não somos nada Que não temos nada Para oferecer Repare as nossas mãos abertas Trazendo as ofertas Do nosso viver Repare as nossas mãos abertas Trazendo as ofertas Trazendo as ofertas Do nosso viver Oh, recebe Senhor Oh, recebe Senhor Coragem de quem dá a vida Seja oferecida neste vinho e pão É força que destrói a morte Muda a nossa sorte É ressurreição É força que destrói a morte Muda a nossa sorte É ressurreição Oh, recebe Senhor Oh, recebe Senhor Quem disse que não somos nada Que não temos nada Para oferecer Repare as nossas mãos abertas Trazendo as ofertas Do nosso viver Repare as nossas mãos abertas Trazendo as ofertas Do nosso viver Orar irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor O Senhor O portou as mãos Este sacrifício Para a glória de seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Fonte da paz E da verdadeira piedade Concedei-nos por esta oferenda Render-vos a devida homenagem E fazei que nossa participação Nesta Eucaristia Reforce entre nós Os laços da amizade Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Que é nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Deus nosso Pai Vós nos reunistes E aqui estamos todos juntos Para celebrar vossos louvores Com o coração em festa Nós os louvamos Por todas as coisas bonitas Que existem no mundo E também pela alegria Que dais a todos nós Nós os louvamos Pela luz do dia E por vossa palavra Que é nossa luz Nós os louvamos Pela terra Onde moram Todas as pessoas Obrigado pela vida Que de vós Nós recebemos Sim, ó Pai Vós sois muito bom Amais a todos nós E fazeis por nós Coisas maravilhosas Vós sempre pensais Em todos E quereis ficar Perto de nós Mandastes o vosso Filho querido Para viver No meio de nós Jesus veio Para nos salvar Curou os doentes Perdoou os pecadores Mostrou a todos O vosso amor Ó Pai Acolheu E abençoou As crianças Nós não estamos Sozinhos Para cantar Vossos louvores Estamos bem unidos Com a igreja inteira Com o nosso amado Papa Francisco Com o nosso bispo Tarcísio E com todos Os nossos irmãos No céu Também, ó Pai Todos cantam O vosso louvor Maria, nossa mãe querida Mãe do Monte Serrá Padroeira De nossa cidade De santos Os apóstolos Os anjos E os santos Vossos amigos Nós aqui na terra Unidos a eles Com todas as crianças Do mundo E suas famílias Alegres cantamos A uma só voz Santo, santo Santo é o Senhor Deus do universo Criador Céus e terra Proclamam vossa glória Osana 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 Nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana Osana Nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana Osana Nas alturas Osana Osana Nas alturas Pai, para vos dizer Muito obrigado Trouxemos este pão E este vinho Pedimos que mandeis O vosso Espírito Santo Para que estas Nossas ofertas Se tornem o corpo E o sangue De Jesus Vosso Filho Querido Assim, ó Pai Vos oferecemos O mesmo dom Que vós nos dais Jesus antes De sua morte Pôs-se à mesa Com os apóstolos Tomou o pão Nas mãos E rezando Deu graças Depois partiu O pão E o deu A seus amigos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é meu corpo Que será entregue Por vós Antes de terminar A ceia Jesus pegou O cálice de vinho E agradeceu De novo Depois o deu A seus amigos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados E disse também Fazer isto Em memória De mim Tudo isto é mistério Da nossa fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz E ressurreição Nesta reunião Fazemos o que Jesus mandou Lembramos a morte E a ressurreição De Jesus Que vive no meio De nós Oferecemos também Este pão Que dá vida Este cálice Da nossa salvação Junto com Jesus Ó Pai Entregamos a nossa vida Em vossas mãos Pai Que tanto nos amais Deixai-nos aproximar Desta mesa Para receber o corpo E o sangue Do vosso filho Pedimos que o Espírito Santo Nos ajude a viver Unidos na alegria Ó Pai Sabemos que sempre Vos lembrais de todos Por isso pedimos Por aqueles Que nós amamos E por todos Os que morreram Em vossa paz De modo especial A Maria Mãe da Fátima E da Lúcia Uma grande católica Praticante Professante Que sexta-feira Voltou para a casa Do Pai No colo De Nossa Senhora Ela que tanto Amava a Nossa Senhora Cuidai dos que sofrem E andam tristes Olhai com carinho O povo cristão E todas as pessoas Do mundo Diante de tudo Que fazeis Por meio do vosso Filho Jesus Nós vos bendizemos E louvamos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Amém Isso mesmo Amém Muito bem Assim seja Amém Amém No aconchego do seu lar Neste domingo De manhã Vamos Dar as mãos Para quem está aí Do seu lado Na sua casa Seus familiares Que você ama Que te amam E vamos Rezar a oração Que Jesus nos ensinou Pai Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Nós aguardamos A vinda do Cristo Nosso Salvador Vosso reino Poder E a glória Para sempre Rezemos juntos Senhor Jesus Cristo Descestes Aos vossos Apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dai-lhes Segundo o vosso Desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre Convosco O amor de Cristo Nos uniu O canto do Cordeiro Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade Piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade Piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz A vossa paz Jesus é a luz do mundo Quem o segue não anda nas trevas Mas tem a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que leva embora do mundo Todo o pecado Senhor eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Aí do aconchego da sua casa Meu irmão e minha irmã Querido e querida Faça a sua comunhão espiritual Já que nós ainda não podemos Estamos limitados Por esta pandemia Na nossa participação presencial Deseje que Jesus Venha espiritualmente No seu coração E ele será a tua força É claro Nem se compara com Receber Jesus sacramentalmente Mas neste momento O Senhor com muita alegria Espiritualmente Irá até você E te fortalecerá Te alimentará Nesta semana Que estamos iniciando Cantemos Por esta paz Que a juventude Tanto quer Pela alegria Que as crianças Têm a mão Eu rendo graças A meu Pai Que se compras E assim me pede Para abrir Meu coração Toma e comei Toma e bebei Meu corpo e sangue Que vos dou O pão da vida Sou eu mesmo Em refeição Pai de bondade Deus do amor E do universo Sustentai Os que se doam Por um mundo Irmão Pelos que firmam Na justiça Aos próprios pés Pelos suor Dos que mais lutam Pelo pão Eu rendo graças Ao meu Pai O Deus fiel Que assim me pede Para abrir Meu coração Toma e comei Toma e bebei Meu corpo e sangue Que vos dou O pão da vida Sou eu mesmo Em refeição Pai de bondade Deus do amor E do universo Sustentai Os que se doam Por um mundo Irmão Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Muito obrigado pela presença Na casa aí Neste domingo maravilhoso Agradecer a Santa Cecília Agradecer o Márcio E a Alma Paulo Essa é mais fácil guardar Que vieram aqui sempre com tanta Sempre vem, né? É que o Márcio estava meio foragido Agora voltou Então agradecer a Santa Cecília que com tanta bondade Abre esse espaço na sua grade todo domingo de manhã Para que a Santa Missa possa chegar até você E você possa se alimentar da palavra de Deus E se alimentar do corpo e do sangue espiritual de Jesus Hoje Jesus falou de dois ou mais estiverem reunidos em meu nome Eu estarei no meio deles Então nós estamos reunidos em nome dele Muito mais do que dois ou três E com certeza ele está aqui e está aí na sua casa Reze pelo Brasil no dia de amanhã Reze você que aqui de Santos, da cidade de Santos no feriado Participe aí desse momento pela Santa Cecília Pelo Santa Portal da festa de Nossa Senhora do Monte Serrat Nossa Padroeira E vamos caminhar com alegria, nada de desânimo E neste feriado prefira ficar em casa Evite as aglomerações O Padre Calef ele já saiu do hospital Porém Numa recuperação muito lenta Não está conseguindo andar Não é? Por causa do Covid A gente brinca com o Covid Eu já disse aqui outras vezes que o Padre Calef foi um dos que brincava Que duvidava Que achava que remédio este ou remédio aquele ia salvar ele Está fazendo uma experiência bastante complicada por causa do Covid Então a gente está brincando com isto ainda Infelizmente Esta brincadeira tem custado sofrimento de alguns irmãos nossos Bem verdade que nós estamos numa situação melhor do que alguns meses atrás Mas ainda estamos longe meus irmãos De termos esta pandemia nas nossas mãos Ainda a pandemia nos tem nas mãos dela E a gente tem que pensar isto Graças a Deus estamos baixando aí o número de casos, de óbitos por dia Mas ainda tem muita gente que está padecendo E ainda que sejam números menores Mas são pessoas E o Padre Calef é um que está fazendo uma experiência bastante interessante de dor E a gente precisa pensar então Que quanto mais cuidado nós tivermos Melhor nós sairemos deste momento difícil Não é para brincar ainda Essas cenas como eu falei no início Que você vai vendo as pessoas se aglomerando Sem máscara As pessoas achando que tudo está bem de novo É coisa de gente Alguma coisa Egoísta Eu só penso nisso Porque talvez não aconteça nada comigo Mas o outro A pessoa fala assim Ah, mas eu passei sem sintomas Tu passou sem sintomas Mas e o outro que teve sintomas O outro que foi para a UTI O outro que talvez tenha perdido a vida Por que você só pensa em você Que você passou sem sintomas E o outro que talvez você tenha contaminado É esse tipo de pensamento Como eu disse Que destrói um país inteiro Porque eu só estou pensando em mim Ok, ótimo Parabéns se você não teve sintomas Legal Mas e aquele que você contaminou E aquele que tem sintomas E aquele que fica em situação grave E você não pensa nesse Então veja que a gente vai alargando um pouco Esse pensamento individualista, destrutivo Que nós vamos cultivando no nosso país Nós vamos olhar para a Nossa Senhora E vamos consagrar o nosso Brasil Consagrar a Nossa Senhora Toda a nossa nação Ó minha Senhora E também minha Mãe Eu me ofereço Integramente toda a voz E em prova E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como filha e propriedade Vossa amém Como filho e propriedade Vossa amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Governo Ilumine Amém Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Nossa Senhora do Monte Serra Rogai por nós Doce coração de Maria Seja a nossa Vossa salvação Oremos Ó Deus Que nutris e fortificais Os vossos fiéis Com alimento da vossa palavra E do vosso pão Concedem-nos por estes dons Do vosso filho Viver com ele para sempre Por Cristo nosso Senhor Amém Muito obrigado pela presença Mais uma vez Muito obrigado pela Santa Cecília TV Nos abrir este espaço generoso Desejo um bom domingo Para você e sua família Desejo um bom feriado De 7 de setembro E para nós aqui da cidade De Santo Um bom feriado Da nossa padroeira Na terça-feira O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão do coração De Nossa Senhora Nossa Mãe Desça sobre cada um de vocês Sobre todas as pessoas Que vocês amam E sobre todas as pessoas Que vocês não amam muito ainda A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fique em paz Que Deus da vida e da alegria Sempre te acompanhe Graças a Deus Deixe a rezar Pede por nós Vossos filhos Que não vocês são de amar Vossos filhos Vossos filhos